E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast. Galera, tamo aqui com mais um vídeo do GTA V. Já desce aquele like, se inscreve no canal aí, beleza? Bora pro próximo... Próxima missão, né? Vamos recapitular aqui. Voltando aqui na nossa missão, já temos 24 missões feitas, né? Ao pé da letra foi a última missão feita, aquela missão de tortura. Beleza. Hoje nós devemos fazer uma missão com o Franklin, tá bom? Vou até tentar trocando aqui pra ele. Vamos trocar lá pra ele. Posso entrar na missão tanto com ele, tanto com o Trevor, tá bom? Então, bora lá. Mais uma roubada do Lamar, digamos assim, né? Do truta dele. Espera aí. Safari na quebrada, galera. Desce a missão de hoje? Não sei como você não sabe o que é, Homebully, ó. Você não foi para o set, não foi para nada das meias. Hum, estando com os velhos, ignorando os seus homens, atingindo superiores. A sua mamãe vai se tornar na grade, boy. Então você me deu uma leitura sobre não ser um gangbanger suficiente? Gangs são positivos. Isso é tudo que nós temos, minha nigga. Isso é o nosso heredito. Não há nada positivo sobre o seu cão louco. Mano, onde é a Nisha? Ela tem mais sensa do que comprar com a sorry ass. Você conhece sempre tem como isso, boy. Eu sei, left. Você sei, right. Eu sei, parta do que é. Eu sei, parta do que é. Você sei, parta do que é. Eu sei, parta do que é. Eu sei. Quem é? Olá, Missy. Nossa, Franklin. Você não me disse que você tinha uma senha. Eu sou Denise, Franklin's housemate. E minha mãe, minha mãe de ramas de rássão. ionaram. Su. 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 F*** up! Here, darlin'. Why don't you go get yourself something nice? Ok? Thank you! Is it seven dollars? I said something nice. Not expensive. You wanna be a greedy f***ing cow? No. Now get the f*** out of here, alright? You men are all the same. Man, what the f*** you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm f***ing new in town. I'm making friends, alright? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and f*** that up. My n***a, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What f***ing thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? Talking about the little stretch thing, man. F***ing beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. What was this f***ing? Man, just come on. This guy calls a problem, right? Let's go. Where's this thing happening? Let's go, guys. Let's go to Grove Street. Haha. For those who are watching our GTA San Andreas series, right? Let's remember. Let's go. Grove. The most of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happened? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, n***a. For real. Nothing's real in this town, n***a. Particularly where you in stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Oh! First rule of business. Hey, since we're out here banging. Why do you got some dust? Fool wanna get butt naked? I'll get whoever takes me home, boy. Home is crazy, man. I'll take the CJ, n***a. Let's go here. Here. This is the homie house right here. Hey, look. Everybody be cool, man. Tomorrow's about to do his thing, alright? Alright? Hey, guys. How many shots have you in order to get out? It's cool. 620 bullets, okay? Okay? Carrier service. Packages to collect. You got the grip? Present and accountify. You like that, huh? Ah, okay. See Lilian on a joke. Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, n***a, right? Well, let's go. How about a taste? No, man. We leave it. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said. You're leaving. Hey. Give me that. Give me that. Give me that back. Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's a motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. Damn, motherfucker. You can't fucking hustle a hustler. Ah! Fuck off! Ah! Oh, you motherfuckers are dead! We got some guns! We got a gong screen. Fuck. They blocked the pen. We on foot now. Over there. Yeah? That's our shit! Oh, fuck off my car, dude. Hey, mingler, we got some... A king, man, if you get... There's a console. O que é isso aí? O que é que você não conhece, né? O que é bom, né? Não tô doendo. Tô aqui não. O que é que é que é? Onde o maluco tá lá em cima? O que é que é? Aí a polícia já. Cone, Cone, Cone Ele vai ficar atrás. Vamos. Isso não é um river, mano! É um monte de suave! É, nós estamos em um lugar certo! Agora, precisa sair de perto dele já era, hein? O que é isso? 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 O que é isso?